Então, Manoela, nós estamos muito felizes com o Feirão Virtual do Emprego. São mais de 40 mil atendimentos nos últimos feirões que nós executamos no formato presencial. Nesse momento de pandemia, infelizmente, tivemos que fazer isso no formato remoto. Então, o feirão vai acontecer em 100% virtual, com mais de 2 mil vagas de emprego para todo o Estado. A parte positiva é que agora nós conseguimos recrutar vagas em todas as cidades, onde nós temos unidades. Então, estamos com bastante vagas em diversas áreas de atuação. Gonçalo, desculpa te interromper, porque a gente está tendo um delayzinho. O seu deve ter algum volume aí alto. Não sei se você está ligado com a gente também pelo telefone. Se tiver, porque aí fica um pouquinho alto o retorno e aí duplica um pouquinho o áudio. Aí acaba ficando um pouquinho confuso para o telespectador entender. Vou tentar novamente. Como que as pessoas podem se inscrever para essas oportunidades que estão sendo oferecidas nesse feirão? Bacana. O feirão acontece, Manuela, do dia 19 e amanhã até o dia 22, certo? No dia 19 e amanhã inicia com uma live sobre empregabilidade. A partir do dia 20, já iniciamos as expressões através de uma plataforma online, que é a nossa lente feita no feirão. Essa plataforma você pode entrar no site do Senac, para poder verificar e entrar lá, que está sendo feita toda a divulgação. E aí, quem tem interesse em uma nova oportunidade, vai entrar na página do feirão, vai entrar para fazer inscrição, cadastrar o seu currículo na plataforma e lá você pode encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Então, a partir de amanhã já as pessoas podem fazer essa inscrição, podem aproveitar essa oportunidade. A página está aí para você, a internet, o endereço está aí para você, é escrito, tá, gente? Pages, para você entender bem. Tira uma fotinha, que é melhor, .go.senac.br, barra, feirão, tracinho do, tracinho de emprego, para você, então, essa oportunidade. Gustavo, obrigada, viu, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Lá no site você consegue entrar e esclarecer todas as dúvidas também. E, claro, ver quais são as áreas, as oportunidades todas.